Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método solo De você estar tendo uma vaga infinita de BMX nos locais de carro, tá bom galera? Exatamente isso, aí você me pergunta, mas irmão Que isso cara, BMX infinita em vaga de carro, como assim? Galera, quando você compra a BMX no site A vaga de carro, ela é colocada no suporte de bicicleta dentro das garagens Não é? Na parede, lá? Beleza Pra gente poder fazer slot mágico, é necessário que a gente Tenha uma BMX em vaga de carro E até pra glitz futuros, isso é muito bom de você ter Tá bom? Uma vaga bugada, uma garagem bugada Quando você compra uma BMX do site, ela vai direto pra vaga de carro Isso é muito bom de ter, vai ajudar no slot mágico e pode ajudar em glitz futuros Escuta o que eu tô te falando, tá bom? Então a parada é o seguinte, pra fazer esse método aqui É totalmente solo, vamos usar o método das damas da noite, tá certo? Então galera, você vai no horário da noite Você pode congelar o tempo, que eu acabei de postar hoje o método aí, tá bom? Melhoradinho, naquele esquema de congelar Ou você não precisa, deu 10 horas da noite Você já corre aqui, já começa a acelerar e fazer as paradas Tá bom? A parada é o seguinte, ó Vamos precisar de uma garagem que inteia Três motos que você nunca mais na sua vida pode chamar ela pelo motoclube Lembre o que eu tô te falando, presta atenção Você vai ter que ter três motos Você vai ter que esquecer ela Então aconselho a você não chamar, tá bom? Não usar a faja, porque a faja a gente usa muito nos glitz Ela é mais conhecida, ela é mais famosa Então você compra três motos, tá bom? Três motos É... Umas motos assim que você nunca vai querer na sua vida Tá ligado? Que nem galera, eu tenho aqui, ó Três Vader Três Vader Três Vader Vader, tá bom? Três Vader em qualquer garagem, qualquer uma Essas motos vão ficar no suporte do bicicletário da garagem Presta atenção aí Tá bom galera? Ó Eu comprei qual? Tá, não importa a moto que você vai comprar Isso não importa Tá bom? Ó, a parada é o seguinte Eu comprei essa daqui, ó Tá bom? Você pode comprar qualquer outra Mas ela é uma moto que, mano Eu não vou usar E eu tô ligado Eu potei na minha cabeça Três Vader É a vaga bugada Tá bom? É a vaga bugada lá Porque é o seguinte Você vai bugar as três motos no suporte Mas você ainda pode chamar elas pelo motoclube Então você esquece Tá bom? Entendido? Ok Galera, a parada é o seguinte, ó Vamos usar uma garagem Tá bom? Uma garagem que tenha É... Vou usar esse eclipse Ó Eclipse... Essa listagem aqui Esse primeiro eclipse tower da minha listagem aqui É onde vai ficar a vaga bugada Você poderia bugar em qualquer garagem essa vaga Tá bom? Você poderia fazer esse bug E sempre que você comprar bicicleta Vai parar na primeira vaga Da primeira garagem da sua listagem do mecânico É assim, ó Pra vocês entenderem Galera, quando eu... Eu vou bugar Tá vendo ali as três bicicletas ali? Eu vou colocar três motos ali Vai ficar invisível Quando eu comprar uma bicicleta nessa garagem Em vez de vir pro bicicletário Que já tá com moto Vai parar nessa primeira vaga aqui, ó Entendeu? Por que essa garagem? Porque é a primeira garagem da listagem do mecânico Se eu fizesse o bug do bicicletário Em uma outra garagem Ela pararia também nessa primeira vaga Porque é a minha primeira garagem da listagem do mecânico Entendeu? Eu acho que é necessário estar com a garagem cheia aqui Tá bom, galera? Repara aí Tem que ter um carro que a gente vai usar pra bugar Tá bom? Então a parada é o seguinte Vou usar esse revolter aqui Tá bom? Que eu tava testando ali Sei lá o que que esse carro veio para aqui, bicho Vou usar ele Tanto faz o carro Tá bom? A gente vai pegar o carro Tá bom, galera? Vamos pegar o carro E a gente vai atrás das damas da noite Ok? Tá bom? Então vamos lá Aqui, galera Achei uma Oi, bebê Hoje eu acordei com a saudade de você Uma Aqui, ó Entra aí, bebê A gente dá uma buzinada pra ela Tá bom, galera? Eu aperto a seta pra direita A nossa maravilhosa dama da noite Vai entrar no carro E você vai fazer o seguinte, filho de Deus Tá bom? A parada é o seguinte É... Você vai Travar ela Na parede A porta dela Aí você vai vir em veículo primeiro aqui, ó Acesso Coloca Passageiro Tá bom? E você vai travar só a porta dela Tá bom? Só vai travar o lado da porta dela Não pode deixar ela sair Beleza? Sai não, bebê Sai não Vai aqui rodadura, mas Tá, beleza Antes de sair do carro Vamos dar um tirinho pra assustar ela Fica calma Fica calma A gente sai Tá bom? Esse carro aqui a gente não perde Tá bom, galera? Então a parada é o seguinte Veja Eu vou vir aqui No motoclube Vou me afastar Tá bom? Indo em direção de minha garagem Pra facilitar E vou achar as vadere Olha lá Uma vadere Clico na vadere Tá certo? Agora eu venho aqui Tá bom? E vou entrar Na garagem Onde tem a bicicleta Onde eu quero bugar Vai pra garagem Vou bugar nessa garagem aqui mesmo Que é a primeira da listagem Que é onde vai ficar o bug todo Logo de uma vez Tá bom? Então eu poderia ir em outra garagem Certo? Mas eu vou nessa daqui Eu quero fazer o bug nessa daqui Vou pegar uma bicicleta Tá bom, galera? Vou vir aqui Seta pra direita Vai pegar uma bicicleta Legal? Legal Então a parada é o seguinte Vamos até a Dama da noite Que tá presa lá no carro Tá bom, galera? Eu acho que Infelizmente Nessa forma aqui Vai ter que Vai ter que Matar a bichinha Ah não Dá um toque no carro Olha lá Bateu no carro Ela saiu Amém Ótimo Tem gente que precisa Não precisa Matá-la Tá bom? Bati ali no carro Ela sumiu Amém, né? Vamos fazer de novo Agora, galera A gente volta pra garagem de novo A mesma Tá bom? A mesma Vai dar cheia Tá bom? Agora a gente vai colocar Vai escolher uma outra bicicleta É isso Vai dar cheio Acho que tem que acontecer Tá bom? Ó A gente vem Vou escolher outra O suporte aqui Qualquer um Tá bom? Olha lá Ali Já ficou Uma moto ali Tá bom? Na primeira vaga Dessa garagem Que a gente vai bugar Galera Você deixa um carro Que você vai perder Porque aqui vai parar Uma BMX Cuidado Vamos de novo Vou pegar o carro E vou lá Buscar outra Dama da noite Linda e maravilhosa Passa o telefone Pra nós Tá bom? Vamos lá De novo BBB Aqui galera Vamos pegar Tá bom? Ué Você não é Da noite não Leirinha? Ué Mano Tu é Vai entrar não? Hum Pensei que ia ficar fazendo média Cês viram? Então galera A parada é o seguinte Entrou aqui Mesmo esquema Tá bom? Agora pessoal Vocês É Vocês precisam saber Qual das motos lá Que tá no suporte Se vocês quiserem fazer Com três motos diferentes Beleza Vou fazer só com a mesma Tá bom? Então eu sei que a sequência Eu sei a sequência das motos Tá bom? Vou dar um tiro aqui Ela vai assustar E aí você desce do carro Se você descer do carro Sem assustar ela Ela Desce junto com você Tá bom galera? Então a parada é o seguinte Corre até aparecer a opção De chamar a moto Tá bom? E aqui é o seguinte galera As três é Vader Mas eu sei que a primeira É a que já tá lá no suporte Eu vou dar uma seta pra direita Vai vir a segunda Seta pra direita Terceira Tá bom? Então vamos lá Eu sei aqui Que essa daqui É a É a moto Que não é a moto Que não é a bicicleta Tá bom? Que não é a bicicleta Não é a moto que tá lá no suporte da bicicleta Tá bom? Vocês tem que saber aí Qual é a moto certinha aí Que vocês Deixou lá no suporte Beleza? Ou vocês podem usar É a moto O nome diferente Assim vocês não se perdem Beleza? Então a parada é o seguinte Ó Vou vir aqui Vou dar uma seta pra direita Aqui no suporte E vou sair com a bicicleta E vou até lá Aonde tá a dama da noite No carro Tá bom? E vou expulsar ela E vou jogar Mais uma moto No suporte da bicicleta Beleza? Não Jogou aqui Vamos ver se nós bater aqui Ela vai Vai sair Vai filhinha Não quero matar você não bebê Anda Meu Deus Quero matar ela Pariu Vamos Vai expulsar Tá certo Tá certo O que galera? Quer descer? Tem que sacrificar A bichinha Tá bom? Aí pessoal Aqui já Já bugou Um Tá bom? Vou vir aqui Ui Quase Aceito O convite Do Lester Vamos entrar aqui Na garagem Tá certo? Vai dar Garagem cheia E eu vou colocar Essa bicicleta De novo Ali no suporte Do bicicletário Em cima de outra bicicleta Que na verdade Não é uma bicicleta Já é uma moto Tá bom? Vou vir aqui na segunda Beleza Agora tem Uma bicicleta solar Tá vendo? Ótimo Vou fazer A última vez Tá bom? Vou fazer A última vez Vou lá Pegar mais uma Dama da noite Fazer mais Esse esquema Tá acabando Já pessoal Olha aqui Família Ó Vamos tá pegando Aqui a última Beleza? Vem morena Cai pra dentro Bebê Classe A Tá hein? Uou Agora pessoal A última bugada Tá? Vamos fazer a última Bugada aqui O que a gente vai fazer? Vamos encostar o carro Na parede Do lado da Da nossa Dama da noite Ali Beleza? É... Vamos pegar A arma Vamos dar um tiro Pra assustar ela Ela vai ficar presa Dentro do carro Tá bom? A gente corre Menu de interação Vai em motoclube Espera aparecer a opção De estar chamando As motos Tá bom? E a gente vai chamar A moto Certa aí Tá bom galera? Vai chamar A terceira moto Da parada ali Beleza? Eu chamei aqui Vamos entrar Pegar A bicicleta Ali A última bicicleta Do bicicletário Tá bom? E vamos sair pra fora E vamos fazer A terceira e última Bugada ali Colocando três Motos No suporte Da bicicleta ali Tá certo? E aí a gente Vai estar finalizando E assim Bugando essa garagem Tá bom? Aqui Então toda vez Que eu comprar Uma bicicleta Nessa garagem Onde está com suporte Né? Com três motos lá O jogo entende Que tem que dar Tem que pagar a moto A bicicleta né? Mas não tem lugar Pra colocar E ele coloca Na primeira Garagem Da listagem Do mecânico Tá bom? E na primeira vaga Dessa garagem Bati aqui A menina saiu Do carro Não precisa Nem ser Atirar Nela Tá bom? Vamos entrar Aqui Se você chamou A moto Corretamente Certinha Tá bom? Vai dar Garagem cheia Olha aí galera Garagem cheia Tá bom? Vamos bugar Aqui a última vez Tá certo? E vocês Vai estar conseguindo Aí ter Finalmente Uma garagem Põe em cima Da bicicleta Né? A última Vai conseguir Finalmente Ter uma garagem Bugada E quando você Compra uma Bicicleta Ela para Na vaga de carro Então vamos lá Pra vocês entenderem Essa é a minha Garagem Primeira garagem Da listagem Do mecânico E é a mesma Que eu buguei A vaga ali Do suporte Então galera Se eu tivesse Bugado Esse suporte Com 3 motos Em outra garagem A bicicleta Ela ia parar Nesse mesmo Local aqui Porque ela Sempre para Na primeira Garagem E na primeira Vaga da listagem Do mecânico Tá bom? Então vamos lá Eu vou vir aqui Na internet Tá certo? Vou vir aqui No site De bicicleta Tá bom? Vou comprar Uma bicicleta Nessa garagem Onde eu fiz O buguei Que tem 3 motos No suporte Delas Que é a primeira Ali da listagem Tá bom? E aqui galera A parada É o seguinte Quando eu comprar Este veículo Está armazenado Atualmente Não tem problema Tá bom? Você fala Que quer substituir Beleza? E aí galera Vocês vai ver Que o carro Aqui atrás de mim Já sumiu Tá bom? Porque aquela garagem Que eu comprei É a garagem Tá bugado ali Tem 3 bicicletas Tem 3 motos Ali no suporte Vocês não estão vendo Que fica invisível Para 3 motos Ali Mas fica bugado Aqui ó E o jogo Tem que me entregar Essa moto Essa moto Essa bicicleta Como está bugado Onde ela vai vir Nessa garagem Aqui ó Nessa 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 vaga Aqui Tá bom? E é a primeira Vaga Da primeira Garagem Da listagem Do mecânico Ah Eu não entendi nada Presta atenção direito E vê o vídeo certinho Pelo amor de Deus Mais explicado do que isso Não dá Não estou aguentando Estou fazendo um filme Em vez de vídeo Tanto que eu falo Tá bom? Então galera É só esperar aqui Vai chegar a bicicleta E pronto Infinitamente Sempre que você Pode pegar ela daí Tá bom? Colocar em uma outra Garagem Beleza? Lembrando Você ir com ela Em outra garagem Ela vai pro suporte Então você tem que pegar Um carro e pôr em cima dela Aí ela transfere Lembrando Se você pôr um carro aqui Nessa vaga E você comprar uma bicicleta Se ele for mod Se ele for o carro De você vender Ele vai sumir Tá bom? O jogo entende Que tem que Entregar a bicicleta Que você comprou Mas É Você tem que deixar Essa vaga livre Ou sempre um carro Que você não queira mais Tá bom? Falei pra caralho Só pra esperar Chegar aí A bicicleta Que vai chegar Em cima Ali Tá bom? Vem aqui Beleza? E aí galera Vai arrebentando No botão de like E compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito No canal Aí se inscreve Ativa o sininho Das notificações Pra não ficar de fora De nenhum conteúdo Do canal Fechou? Arrebenta no like Massivão Método top Solo Sem ajuda Que você tá bugando BMX em vaga de carro Beleza? Olha aí pessoal Chegou Tá bom? Então A bicicleta que eu comprei Olha lá Confirmamos que a sua entrega Foi Que a sua BMX Foi entregue na garagem Do Eclipse Tower Suite Paint House 3 Tá bom? Rebenta no like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tamo junto E até o próximo vídeo